Vamos lá, companheiros, é o seguinte, eu falei para vocês no começo da análise que eu ia mostrar aqui o dossiê, a gente mostrou a imagem e agora está aqui na minha mão, segunda edição do dossiê Causa Operária, para você adquirir com os militantes do PCO, nas sedes do partido, no Centro Cultural Benjamin Perret, onde estiver, e o especial dessa edição aqui é a Copa do Mundo, vamos ver aqui o que tem no nosso sumário aqui do dossiê, algumas matérias, dá para ver direito, mas vamos lá, aqui tem, sionismo religioso, o ascenso da nova extrema direita que expressa a desestabilização do Oriente Médio, o imperialismo quer salvar o meio ambiente, mas quem paga a conta, Itália em queda livre, Carandiru, a violência como método, aqui tudo agora sim, melhorou, os interesses imperialistas em jogo na Copa do Mundo, a evolução do futebol brasileiro através das copas, o Catar entra para o eixo do mal, aqui tudo, todas as, algumas das matérias desse dossiê, né, que está aqui na minha mão, como eu falei no começo, é uma publicação quinzenal do Partido da Causa Operária, você pode adquirir com os militantes, a gente está prestes aí a inaugurar o site para você fazer a assinatura, né, enquanto isso, tem aí o telefone para você adquirir 11979595355, para você adquirir o dossiê, caso você não conheça nenhum militante do PCO, né. Bom, vamos lá então.